A missa celebrada no Santuário Nossa Senhora da Abadia, encerrando o período das novenas, foi em homenagem à comunidade japonesa. Veja a nossa reportagem. A comunidade católica japonesa foi convidada, mais uma vez, a participar da missa no Santuário de Nossa Senhora da Abadia. O celebrante, Padre Paulo Vital, diretor espiritual da Pastoral Nipo Brasileira, agradeceu a participação da comunidade japonesa na cerimônia do mês de agosto. A presidente do Círculo Católico, Elisa Oshiro, é a principal responsável pela ligação da pastoral com o movimento Círculo Católico Estrela da Manhã. Agradecemos à TVNK, ao Bernardo, por essa oportunidade de estarmos aqui celebrando juntos 20 anos da fundação do Santuário Nossa Senhora da Abadia e também juntamente com o Círculo Católico Estrela da Manhã. Então, nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, rezando pela colônia japonesa e por todos os nossos entes queridos que faleceram e também por todos os jovens, adolescentes, crianças e idosos também. Então, agradecemos muito, muito obrigada, TVNK. O casal de Omédis e Lúcia Yasunaka foi convidado pela presidente do Círculo Católico Estrela da Manhã para conduzir a bandeira do Japão. Estamos aqui, senhores telespectadores da TVNK, representando a colônia japonesa no sétimo dia do novenário dedicada à Nossa Senhora da Abadia. Queremos agradecer ao convite, ao padre Paulo e também ao grupo Estrela da Manhã por estarmos aqui representando a colônia. Obrigado. Obrigada. O grupo que participou da missa especial esteve também entre os fiéis que ajudaram a coroar Nossa Senhora. O Círculo Católico tem sido convidado todos os anos a participar deste evento. O Santuário Nossa Senhora da Abadia, através de padre Paulo, o Círculo Católico foi convidado para a missa das nações. Hoje estamos celebrando a missa da colônia japonesa. E agradecemos a Nossa Senhora da Abadia as bênçãos dela recebidas. Obrigada. Visando aumentar o número de participantes do Movimento Circulista, a vice-presidente Andréia Hiromi Moroto aproveitou o TVNK para enviar a sua mensagem. Feliz aquela que acreditou, pois as promessas do Senhor serão cumpridas. Isso diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 45. Nós estamos aqui hoje para celebrar, através da novena, no sétimo dia, em honra à Nossa Senhora, da festa da padroeira da Nossa Senhora de Abadia. E é com grande satisfação que a colônia japonesa está fazendo parte dessa série de novenas, da novena da Abadia. Nós agradecemos a presença da colônia japonesa, bem como do Círculo Católico Estrela da Manhã. Gostaríamos de convidar a todos que puderem conhecer a nossa colônia também, o Círculo Católico Estrela da Manhã. Muito obrigada. O Padre Paulo fez uma saudação à comunidade japonesa, lembrando que no próximo mês de setembro, será celebrado o dia da padroeira do Japão, Nossa Senhora Estrela da Manhã. Queremos pedir a intercessão da Nossa Senhora da Abadia, também invocada como Estrela da Manhã, padroeira do Japão, neste mês de agosto, dedicada à Nossa Senhora da Abadia, à Assunção de Maria ao Céu. Pedindo a Deus, copiosas bênçãos sobre as famílias, sobre todos nós na nossa Arquidiocese, já que Nossa Senhora da Abadia é a nossa padroeira da Arquidiocese Campo Grande. Nosso abraço, a nossa prece, a nossa oração a você, que nos assiste através da TV Nikkei. Nossa Senhora proteja, ampare, e nos leve até Jesus, todos nós juntos um dia. e nos preparando para setembro, onde vamos celebrar a nossa padroeira do Japão, Nossa Senhora Estrela da Manhã. Um grande abraço a todos e que a Virgem Maria os acompanhe junto com o nosso Deus. E com Ele a nossa bênção, a bênção de Deus Todo-Poderoso, a cada um de vocês e suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns à comunidade católica pela homenagem recebida no Santuário Nossa Senhora da Abadia.